Fala galerinha, começando mais um vídeo do canal, mais um vídeo de corrida, mais um vídeo aqui da meia milha full power na base aérea de Santos. Eu acho que, que edição quer que a gente vem aqui? Acho que umas 10 provas já que a gente vem, né? E galera, essa edição não vai ser diferente, não foi diferente das outras a preparação. Essa moto aqui, eu resolvi trazer só uma moto hoje porque a Hayabusa não ficou pronta, resolvi trazer só a Ninja H2. Eu falei, meu, vai ser de boa, vai ser tranquilo, mas vocês viram aí nos vídeos anteriores que o bagulho foi louco. O tanque de carbono que nós fizemos não deu certo, quebrou, vazou combustível. E dá uma olhada aqui, a solda que o Gordo foi atrás de fazer. Não só o Gordo, o Paulinho, o Speed, o Léo nos ajudava. Abriu o tanque, moleza. A gente teve que arrancar isso aqui, depois na hora de soldar não tinha a solda certa e o bagulho foi louco. Então, o Paulinho deu um jeito aí, agradeceu o Cauê da Autogiro também. E galera, seguinte, nossa melhor passada aqui até hoje, 333 km por hora. Qual é a diferença da nossa moto hoje? Nossa moto tem várias modificações. A maior delas é a balança mais curta. Vai dar mais possibilidade de a gente ter tração na moto, porque a balança antiga era muito longa. A moto distracionava muito, vocês viram nos dias passados que a moto não passava potência pro chão. A gente tinha que matar muita potência da moto aqui no começo. Então, eu coloquei uma balança, só que ela é mais pesada. Então, vamos ver o que vai virar. Aí você foi e emagreceu pra tentar compensar. Foi lá, essa balança pesa 15 kg a mais do que a balança antiga. O que eu fiz, eu perdi 11 kg. Eu tava com 110 kg e hoje eu tô com 99 kg. Então, tô com fome. Falando nisso, eu tô com fome. Mas, vamos lá. E outra novidade nessa moto que vai fazer total diferença é o sistema de óxido nitroso. Pega o suportinho que o Richardson fez pra nós aí. E pessoal, por que a gente colocou o sistema de óxido nitroso nessa moto? Essa moto, ela tinha um problema. Que essa moto aquecia muito a admissão. Essa moto é supercharger. A gente tá usando um setup de engrenagem de supercharger aqui, muito agressivo. O supercharger sai um pouco da zona de eficiência e acaba aquecendo muito a admissão. Isso faz a gente perder potência. A gente larga aqui com 300 cavalos, só que lá em cima a gente ganha pouca velocidade. Baixa pra 230, 240, 250 cavalos. Não tem como medir muito. Então, o que a gente quer fazer com o nitro é resfriar a admissão e não perder potência. E talvez, se der, ganhar um pouquinho de potência. Galera, eu já tô meio atrasado pra primeira puxada. Gordão, tá tudo certo pra primeira? O que que mudou aí? Ah, e tem uma novidade diferente também, né? Combustívelzinho agora é? M5, MM. MM Race Fuel. Patrocinador oficial do nosso combustível de corrida aí. Nossa equipe inteira, né? Equipe inteira. E uma coisa que gela a admissão também. Faz bem pra moto, né? Bom, galera, é isso aí. Chega de conversa. Vamos pra videoonboard, pra passada aí. Seja o que Deus quiser. Vem comigo. Vem comigo. Como ele tá acelerando a CB sem parar? Ele é um retardado doente. É pra alguém xingar ele. Ele gosta? É pra alguém dar um cumo nele. É, ele gosta. E aí depois ele reclama. Ele é igual... Mas ele merece. Ele é igual o cavalo de bandido. O negócio é surrado. Tá colocando combustível. A gente vai na primeira passada agora com o M5 e um percentual de gasolina, porque a gente não sabe se vai alimentar. Se o nosso bico e se a nossa bomba vai dar conta de alimentar no metanol no M5 puro. Então a gente colocou um pouco de gasolina. Vamos testar. E agora a gente tá mexendo no airshifter. Tá ajustando o airshifter pra trocar marcha sozinho. Porque eu largo, só olho pra frente e piloto a moto. Não tem que trocar marcha. É melhor. Todas as marchas vêm na hora certa, porque ninguém troca todas as marchas certas exatamente no mesmo ponto. E o airshifter é perfeito toda hora. Então vai ser mais rápido. Então vamos tentar fazer funcionar o airshifter aqui. Tá assistindo os vídeos de lá? Tá gostando? Quanto você acha que vai dar a moto aí? Vai dar uns 390. 390? Se der isso aí, cara. É nóis, véi. Tomara que dê. Se der, eu vou levar você pra dar uma volta comigo aqui dentro. Vamos? É verdade. Pessoal, vou mostrar pra vocês que eu fiz minha parte. Eu falei que ia perder pelo menos 10 quilos aqui. Vocês viram que eu tava com 110 quilos. Vou pesar hoje, tô com roupa. Vou tirar até o relógio pra dar menos peso, ó. Pessoal, então tá aí. Minha parte eu fiz, me matei. Nesse último mês aí de dieta, não comi nada. Perdi 10 quilos em um mês. Colocou 15 na moto na balança. A gente não conseguiu tirar o tanque. A gente colocou um kit nito que deve pesar aí seus 6, 7 quilos. Então, a moto tá mais pesada, mas ela tá mais potente. Vamos ver se a gente consegue passar uns 333 por hora. Pessoal, bota esse asco e faz tudo isso. O moleque nem foi direito. Pessoal, bota esse asco e faz tudo isso. Quanto faz isso? Acho que passou 333. Quanto você acha que você vai passar lá? Não sei. Tem uma pala? Ah, sem desabiação. Tá com barulhinho estranho. Vem que dá uma volta aqui. Tirar um negocinho aqui lá. Trouxe muito grande pra moto. Você deve ser foda lá no final, sem bolha. Mas só assiste a cabeça falando assim. Tá com barulhinho estranho. A gente vai passar lá no final. E aí? Eu vou passar lá no final. A gente vai passar lá em um carro. Então eu vou passar aqui também. Eu vou passar lá no final. Fumada lá no final, empobreceu, sei lá. Estranho. Vamos ver o... E aí? Não sei. Mas o que dá? Tá regando o guincho lá, não sei. Esse queimou junto. Fumada. Viu o que aconteceu na hora que o Guilherme saiu, né? Que a moto pegou embaixo, né? Tem uma faísqueira, né? Não vi. Tá aqui no vídeo? Eu acho que já era o motor. Não, olha, não tinha, mano. Mas tinha faísca. O bagulho ergueu e baixou. Ele falou que ela deu um empinadão. O bagulho tava lá e viram, mano. A faísca, o bagulho levantou quando baixou. Mano, a moto deu uma empinada. Caiu com a frente torta, assim, ó. Rapaz. Eu cojei. Mano. Oi? Pronto, tudo. Aqui caiu pra desalinhado. E aí, a mão de novo. Voltou. Tinha muito óleo. Voltou muito óleo. Olha. Caiu pra caralho. Eu acho que foi a do Espírito 1, ou é da caixa. Eu vou pra da caixa. Se você quiser correr lá no meio do bloco, lá no... Mas é, é. É, a mão que ele joga depois. E aqui, quando falhou... Como é? Essa moto falhou de rica. Por que ela tocou tanto assim pra cima? Não sei. Vamos limpar esse motor. Vamos dar partida. Vai ver o que acontece. A pressão de óleo não caiu, assim, comparando com o começo. A pressão de combustível também, né? A pressão da bateria. O que é isso? Lola. Obrigado, Sérgio Aqui vem 1,6 Lembra que você diminuiu um pouquinho? Lá vem 1,3 e aqui vem 1,6 Mas lembra que a gente Tati a última prova Que ela passou a 3,3,3 Eu não mexi Ela não sugou o fogar não e mandou tudo para dentro A turbina Tem pressão de óleo Ó Tem pressão de óleo Tô achando que ela soltou um pouquinho para a admissão Tem pressão de óleo Agora que ela falhou Olha bem Tudo acima e joga na admissão Tem pressão de óleo, a sonda tá fora Pode ter dado uma deletidinha Vamos abrir a caixa de árvore Vamos abrir a caixa de árvore Vamos abrir a caixa de árvore Faltou, empinou a frente No ar eu tirei a mão, a moto caiu desalinhada Eu acelerei de novo E a moto falhou, eu tirei a mão E ela assoprou um monte de óleo para fora A gente não sabe se assoprou o óleo pelo respiro do motor Ou se assoprou o óleo dentro da caixa Que é onde pressuriza E às vezes tocou pressão de Pressão do cárter lá dentro Pode ter derretido um pistão Pode ter acontecido um monte de coisa Mas esse vazamento de líquido de arrefecimento aqui É sintoma de uma junta de cabeçote queimada E tá vazando com pressão O cilindro indo para a galeria de água E assoprou no reservatório A turbina tá inteira? Já Não, a turbina não Assoprou no cárter Se derreta é um pistão Assoprou no cárter Boa Carja refrigerada é óleo Joga pra dentro da caixa E agora é o seguinte Tira as laterais Tira o tanque Abre a furtura Ó, o Faustino Deu uma passadinha Tá arrumando a mala dele ali ó E tá vazando Ó Encosta nele, geradinho Deu? Vamos continuar Uma delícia Boa, nego Boa demais, filho Boa demais Eu não tô entendendo, mano Boa nada Quebrei coroa e pião ontem Já quebrou? Mas é o pior pião, hein, mano Mano, aqui ó Pode se juntar Todo mundo aqui da mão Sai andando Aqui ó Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo o cara Ele veio Ele veio Ele veio Primeira corrida dele Ele deu uma volta Pegou meu número Mentira Ó, sacanagem Era pra ter 68 aqui, mano Deu um rolê Vai amarrar a moto E vai embora Eu não tô reconhecendo esse motoqueiro O que tá acontecendo com você, mano? Mas não é, mano É que eu queria dar um pau no cima Mas você já não tem minha condição de ir Aí você tá guardando a moto Aí eu tô guardando Ó, ele ficou meio acelerando Não, vamos, vamos, vamos Aí o cara falou assim, ó Vem, você e o Faustino Eu fui Fiquei lado a lado Deu burnout Olha que foi largar E aí sozinho Viu o que aconteceu? Mas também, sabe por quê? Eu sabia que acontecesse, mano Eu ia vir com óleo na minha moto Eu ia cair Eu ia te falar uma coisa Eu tenho certeza que minha moto Mesmo quebrada Na embreagem ia passar na tua frente Vou falar duas coisas pra você Primeiramente É O bagulho esse que você tem que me largar Eu sei que é Eu já vi Segundamente Tá batendo em cachorro morto, né? Vamos falar a verdade É igual eu batendo no golpe dele Eu batei cachorro morto aqui, ó Não, toma aí Quer que eu ponha um beijo de novo? É igualzinho É uma coisa Eu também bato cachorro morto aqui, Murilo O Racha sempre tem três versões A de quem ganhou, a de quem perdeu E a verdade E a verdade É louco, hein, mano O cara ele larga com uma capa de chuva, velho Não é nem macacão Os caras já apelidou de saque de lixo o bagulho Não, pelo amor de Deus Eu não sei o que sei O charcuta se ele lava, é sério Nunca lavou Nunca, desde a primeira corrida Se lavar vai dar pior Porque não precisa o bagulho, entendeu? Agora eu acabei de lavar, mas de óleo, entendeu? Eu vi você saindo na volta O bagulho não para no chão Não para, tio Passou dois, três, oito Mas na primeira, segunda, terceira Dá pra acelerar Ó, essa moto vai ficar top Dois sensores de velocidade Na roda dianteira Na roda traseira E fazer um controlezinho Um ativo e um passivo Um ativozinho de baixo ali De primeiro e segundo E deixar um passivo trabalhar depois Põe o Futec no bagulho Vamos colocar Vai virar Já tá sabendo que você tá no stramite aí É outra moto, cara É outra moto Ah, aqui tá no TPS Não dá, né, mano? E aí, fica naquela transição Do popopopó Se não tiver compensação por map, não é jeito Mano, mas show, parabéns Eu queria ter visto a moto pessoalmente É, mano, é o primeiro rolê agora Vai desenvolver, né? Não foi dessa vez Que nós andamos lado a lado Vai ter, viu? Vem que eu tiver que montar uma H2 Valeu, grande No próximo, no próximo No próximo meia milha Eu vou aguardar ele aqui Vem que eu tiver que montar uma H2 Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Eu tenho duas H2 E te empresto uma mané Eu não, a senhora tá mais forte Não, eu vou, eu vou Você esquece o rolê Eu emprestar uma H2 pra ele Eu caminho e ele Não, não, uma tá em casa Eu levo pra você andar Eu levo pra você andar Não, não Treinar, né, mano? Sai aqui de primeira aí Vamos fazer o seguinte Vou trazer aqui as duas No sábado você treina E no domingo nós flores Fechou Nossa, da hora Tamo junto Olha os caras de Marília Pôndo terror aqui na pista Marcos, primeira passada na meia milha Você acha que dá pra ficar nervoso? Não, dá uma olhada Tanto de gente que tem aqui na largada Caralho, já saiu bom, né? A porra, largou bem pra caralho, velho 179, 227 259 na primeira passada, velho Saiu bem pra caralho Largou bem pra caralho Deslizando a embreagem Top, primeira passada do Marcão Aprovada, velho Perigoso, cara Que talento 168, 173 Acreditem, se quiser A Harley passou mais rápido Do que a Triumph Ele é legal, velho Ai, pessoal É o seguinte, ó Silvão Lá da AWS Gleickson A bichama aqui, ó K20 contra K24 Os dois turbos Que burnout de bosta Já foi bem melhor, hein? Já foi bem melhor Agora vai, né? Agora sim, caralho Aí, mostrou que ele é rondeiro Tá com dó Tá com dó Tá com dó do pneuzinho Silvão 234 Gleickson 203 Pessoal, segunda passada do Marco Da vida dele Ele já quer acionar o oxido Já vai entrar Vamos ver o que vai vir de velocidade aí do Marco Vamos ver Vamos ver, 268 Vamos ver Maluco O que que eu falei? Quanto? 269 Eu falei 2... Passou 270 É? Rorou, malandro Você é louco, mano 270, a segunda passada dele foi bem pra caralho Vivo rar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL